Seria uma nova porta. Uma alternativa. É, uma alternativa, eu acho que... Eu conheço, eu sei porque ele anda envolvido nesses grupos, inclusive grupos apartidários, em que ele tentou fazer, fez parte, não tentou não, fez parte, ele tem um perfil parecido com a mistura de Trump e com o Barack Obama. É porque ele é empresário, ele é rico, porém ele não tem a ignorância, eu estou falando intelectual do Trump e às vezes, assim, até de dar resposta de tratamento com a imprensa. Pois é, pois a Angélica que está, inclusive, prestes a estrear na Globo... Opa, finalmente, né? É, finalmente. Arrancar a Angélica na geladeira. Azul! Tem muito tempo que a gente não vê a Angélica, inclusive eu gostava muito do programa que ela apresentava, o Estrelas, que acabou acabando, é um programa bem chato. Ela falava de celebridade de um jeito único, né? Verdade, então ela está prestes a voltar aí para a Rede Globo, né? E aí, ela deixou claro aí, né, que pode sim haver a possibilidade do seu marido, Luciano Huck, virar presidente do Brasil. Já imaginou? Eu já imaginei, você acredita? Eu acho também que ele seria um ótimo presidente. Eu votaria nele, tranquilamente, eu gosto muito do perfil do Luciano Huck. É, eu também votaria, eu gosto dele, acho que seria uma nova aposta, eu acho que ele tem... Eu acho que se ele agisse como ele gosta realmente no programa, a gente vê como é uma coisa dele, da essência dele, de ajudar as pessoas, de fazer coisas assim que... Às vezes a gente até pensa, ah, isso é muito mirabolante, são coisas assim que não dá para ser feitas e ele acaba executando no próprio... Dentro de quadros no programa dele, eu acho que seria bem-vindouro. Justamente, eu acho que ele acaba executando os quadros do programa dele. Inclusive, a Angélica disse, ela deu uma entrevista, né, para a Fábio Oliveira, do jornal O Dia, e nessa entrevista ela acabou falando sobre toda a admiração que ela tem pelo marido, pelo Luciano Huck, e disse que essa questão aí da presidência e tudo não é uma questão de ego, é realmente porque ele gosta de ajudar as pessoas, assim como a gente vê que é o perfil dele dentro do programa. É, exatamente. Os quadros, os pais... A galera faz piada assim, mas ele é uma pessoa séria, né? É muito provável, eu vou falar uma coisa, eu acho assim, é minha opinião, eu acho que para presidente do Brasil, é minha opinião, eu gosto mais do político que tem carreira, não assim, é assim... Que professor do nada, né? Eu acho que não funciona, é minha opinião, né? Aham. A gente ia lá, o governador de São Paulo não era apresentador, o João Doria? Era apresentador, ainda chegou a fazer lá o... Ai, meu Deus, o aprendiz no lugar do Roberto Justo, né? Verdade. Era empresário, era empresário, era empresário, São Paulo elegeu como prefeito, depois o estado de São Paulo elegeu como governador. Acabou não vingando no lugar do Roberto. Não tinha carreira política, mas... Sobe administrar daquele jeito que ele administrava as empresas deles ali. Vai tratar com uma empresa. Gente, tem telespectador, telespectador... E tem telespectador, avó Maria, no Luciano Huck, se ele fosse candidato? Vamos saber dela? Bora, bora. Alô? Oi. Oi. Com quem nós falamos? Com a Gleice. Como? Com a Gleice. Gleice? Gleice. Gleice? Gleice, fala de onde? O bairro Comprida. Comprida? Com o Teresina é novo pra mim, não é? Também não conheço a Comprida. É na região do Prado de Seu. Onde fica a Comprida, amor? Região do Prado de Seu. Pode andar assim?